Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa. Vou fazer um videozinho agora para mostrar a Alcon Canário. É uma Alcon bem avermelhada. Até o amarelo dela tem um pouco de vermelho. É o amarelo puxando para o vermelho. Então quem tem pássaros na estrusada que comem praticamente só a vermelha, essa é a ideal. Não só o canário belga, como também outros pássaros que comem só a vermelha. Aqui a visão que a gente tem lateral. Tirando a garrafinha a gente tem essa visão aqui. Aí, foco. Último raio cheio aqui da embalagem de frente. Então, pode dar qualquer uma das outras estrusadas que a gente tem todas aí na loja do pássaro. Mas, se você tem um pássaro que gosta muito da vermelha, você tem que pegar a canário. Ela é bem avermelhada, todas elas. Tá, pessoal? E onde você encontra? Loja do pássaro. Logo, logo estreando aí para os amigos aí poder comprar com preço muito bom. Grande abraço.